Galera, nesse vídeo eu vou falar a respeito do Tibapix que está aprovando muita gente com ótimos limites de crédito, tá? E não é limite aí de R$10, R$50 e R$100 não, tá pessoal? São limites a partir de R$1.000. Então, se você quer saber mais como funciona essa carteira digital do Tibapix, fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar todo o passo a passo de como fazer o seu cadastro no aplicativo do Tibapix, ok galera? Para quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui na descrição e também na tela final desse vídeo para você acompanhar através do WhatsApp de como fazer a solicitação de uma análise de crédito no Tibapix, tá? Lembrando que a solicitação é através do WhatsApp do Tibapix e você vai estar vendo seus dados para saber de fato se tem um limite pré-aprovado para você, tá bom? Lembrando que ele te informa na hora se você tem limite aí disponível. E caso você esteja pré-aprovado no Tibapix, você vai na sequência estar abrindo o aplicativo e fazendo o seu cadastro, ok galera? E aí em seguida você vai aguardar em média 10 dias para estar recebendo a liberação do valor. E o melhor de tudo, que se você for aprovado, você consegue fazer um Pix desse valor, tá galera? E parcelar, dependendo aí do valor, em até 6 vezes sem juros, cara. Top demais, tá? Para mim, uma das melhores carteiras digitais no momento é o Tibapix, tá? A única que está parcelando em 4 e até 6 vezes sem juros, galera. Que incrível, né galera? Que demais, mano. Então se você já gostou da proposta do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e vem comigo conferir todo o passo a passo do cadastro no Tibapix. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar também na descrição do vídeo para você participar e interagir de forma totalmente gratuita, ok? E ainda vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótimas taxas de aprovação, tá galera? Então corre lá e aproveite os nossos links aqui na descrição do vídeo. E agora sem enrolação, vem comigo conferir todo o passo a passo de como fazer o seu cadastro no Tibapix. Estamos aqui, pessoal, falando a respeito da carteira digital Tibapix, que veio com aprovação pesada, tá galera? Muita gente está conseguindo ser aprovado no Tibapix com ótimo limite de Pix, né? Para comprar e fazer o parcelamento através do aplicativo. Se você não conhece essa carteira, fica comigo até o final desse vídeo, que vou te mostrar nesse vídeo parte 2 como fazer o pré-cadastro, ok galera? Inclusive vou deixar aqui para vocês na tela final desse vídeo, na descrição, o vídeo parte 1 de como solicitar através do WhatsApp a sua verificação, para saber de fato se você foi aprovado no limite do Tibapix, ok? Então confira esse vídeo até o final que eu vou deixar para vocês o parte 1, tá bom? De como fazer esse procedimento. E esse vídeo aqui, galera, é o vídeo parte 2, né? Onde você vai fazer o pré-cadastro através do próprio aplicativo Tibapix, né? Onde você vai estar baixando e instalando no seu smartphone. Mas antes, se você gosta desse assunto a respeito de cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as novidades que é postada toda semana, ok? E lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar em três de conosco de forma totalmente gratuita. Bom, galera, como eu falei para vocês, né? É para você solicitar uma análise de limite aí no Tibapix. Primeiramente, você tem que realizar um pré-cadastro, ok? E você será direcionado para o WhatsApp do Tibapix. E se você for aprovado, né? Lá vai mostrar o limite que foi liberado para você. No meu caso, galera, foi R$ 1.000 liberado, tá? E agora, após esse procedimento, você volta novamente aqui e vai na opção fazer pré-cadastro. E agora, vou clicar aqui, juntamente com vocês. Tibapix já tem uma conta. Aqui ele vai pedir para você estar informando o seu CPF ou o e-mail, tá, galera? Em seguida, você vai clicar na opção entrar. Escolha como você gostaria de receber o seu código. Por WhatsApp ou por SMS. Nesse exemplo, galera, vou optar em receber pelo WhatsApp. E aqui ele informa que foi enviado um código para o WhatsApp com quatro dígitos, tá, galera? Nessa próxima tela, ele vai pedir qual a data de nascimento. Em seguida, você vai na opção avançar. Na sequência, ele vai pedir para você informar o seu CEP, né? O CEP aí é da rua que você mora, galera. Em seguida, você vem novamente na opção avançar. Aqui você vai confirmar o endereço aí, né? Da sua residência, número da casa, o bairro e a cidade, ok? E aí você vem novamente na opção avançar. Galera, se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like. Você não vai pagar nada e vai ajudar esse conteúdo chegar para mais pessoas, tá bom? E aqui, galera, nessa tela, ele vai me perguntar os meus dados financeiros, né? Ele vai perguntar se eu sou autônomo ou trabalho de carteira assinada. Nesse exemplo, né? Vou clicar aqui em autônomo. E aqui ele pergunta com o que você trabalha. Em seguida, eu vou vir na opção confirmar. Quanto você recebe por mês? Aqui você vai informar, galera, uma renda em média que você recebe, ok? Com o que a frequência você recebe seu pagamento. E aqui tem a opção diariamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, tá? E após você marcar, você vai vir na opção concluir etapa. E aqui na próxima tela, que já fica na etapa final, tem a biometria facial, tá, galera? Caso necessário, conceda permissões para a câmera do seu celular. Fique em um local iluminado, não use óculos, nem boné, nem máscara ou qualquer item que possa esconder algumas partes do seu rosto, tá, galera? Então, você vai procurar um local bem iluminado para estar tirando essa selfie, que é a biometria facial, ok? Vou tirar aqui a minha, galera, e já volto para finalizar com vocês esse procedimento. Quase lá, por favor, aguarde. Bom, pessoal, vocês viram ali a validação, tá? E aqui nessa tela, ele fala o seguinte, senha de transação. Você precisa criar sua senha de transação. Essa senha será usada para todos os pagamentos, tá? E aí você vai, basicamente, estar criando uma senha de quatro dígitos, ok? E em seguida, você vai vir na opção avançar. Confirme sua senha de transação. Repita a mesma senha do primeiro passo. E aqui, novamente, você vai vir na opção avançar. Por favor, aguarde. Estamos finalizando o seu cadastro. Senha de pagamento criada com sucesso. E aqui, pessoal, ele fala o seguinte, a validação de identidade. Qual documento você prefere cadastrar? Identidade RG ou carteira de motorista? Nesse exemplo, eu vou estar optando aqui mesmo pelo RG, tá, galera? E volto já já. Bom, galera, e uma dica muito interessante que eu quero deixar para vocês é na hora de fazer o envio do documento, tá? Frente e verso. Eu recomendo vocês tirarem a foto, deixar salvo aí na galeria e em seguida estar enviando a foto da galeria, tá? É muito melhor você estar enviando através da galeria do que tirar a foto do documento, tá? Pois pode dar muitos erros. na hora de finalizar. Bom, galera, já foi aqui enviado os documentos, né, para o Tibapix. E aqui nessa próxima matéria ele fala o seguinte. Aguarde nosso contato. Agora é só aguardar a nossa análise de cadastro que pode ocorrer em até 10 dias úteis. Assim que o seu cadastro for aprovado, você receberá uma notificação via WhatsApp informando a liberação e poderá começar a comprar com o seu Tibapix. Vira aí, galera, é muito simples e fácil, né, fazer esse procedimento aí do cadastro no Tibapix. Agora eu vou estar aguardando aqui em torno de 10 dias para ver de fato se o limite vai ser disponível, ok? E assim que for liberado, volto novamente com vocês para fazer o procedimento de Pix com o parceramento sem juros, ok? Então já deixa aqui seu like e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima! E aí